Fala pessoal, tudo bem? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, palestrante trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para melhorar e transformar a vida de vocês e mais um vídeo de perguntas e respostas do quadro Wesley Responde onde os meus seguidores no Instagram me mandam perguntas, me mandam suas dúvidas na caixinha de perguntas que eu coloco frequentemente nos stories e escolho algumas delas e faço um vídeo aqui para vocês para responder de forma direta, simples, mais rápida, mais objetiva para vocês colocarem em prática e mudarem a vida de vocês se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar o canal a crescer e impactar cada vez mais vidas e a primeira pergunta que me fizeram há um tempo é Wesley, como faço para consultar com você? e num primeiro momento, numa primeira resposta mais rápida é nada, porque apesar de eu estudar desde 2016 de eu ter me aprofundado, feito dezenas de cursos estudado e me formado em alguns cursos de extensão com as maiores autoridades de nutrição e medicina do Brasil e da América Latina inclusive, eu não tenho mediante a legislação competência para atuar consultando e prescrevendo dieta suplemento e assim por diante eu preciso trilhar 4 anos por uma instituição de ensino superior então devido a isso eu preciso me formar em nutrição onde eu ainda estou no primeiro ano ou seja, para me consultar só daqui 3 anos mas como diria alguns pensadores você não precisa ser faixa preta para ensinar um faixa branca se você faz uma arte marcial e você já é faixa azul, marrom enfim, qualquer grau que você esteja você já tem competência e capacidade para ensinar um faixa branca, um iniciante então é basicamente isso como eu já sei relativamente e de forma considerável sobre diversos assuntos eu fiz e criei um curso chamado 7 pilares de uma saúde inabalável onde eu ensino 7 principais pilares de saúde para você construir uma saúde inabalável tem modo de suplementação nutricional webinário sobre a infecção que passamos durante uma pandemia global por 2, 3 anos tudo para você colocar em prática e de fato transformar a sua saúde da água para o vinho se você tem interesse vai lá no meu Instagram no link da bio e até aqui no link da descrição tem como você acessar talvez no momento que esse vídeo subir para o Youtube as inscrições não estejam abertas mas tem só me contactar eu passo o link da lista de espera e assim que for aberta as inscrições você será notificado beleza pessoal? próxima pergunta Wesley, colostro bovino o que é? você acha interessante? basicamente como o próprio nome sugere vem do gado da raça bovina e nada mais é do que até um componente que tem o leite materno de basicamente qualquer mamífero que no ser humano contribui para fortalecer a imunidade para ter ação inflamatória para ter a modulação das citocinas inflamatórias entre inúmeros outros benefícios e aspectos então sim, o colostro bovino é muito interessante muito bem-vindo lembrando, existem prioridades colostro bovino é se você já otimizou suas deficiências nutricionais já está fazendo detox de metais tóxicos e ainda tem recurso financeiro ali à disposição para gastar em mais algo na sua saúde aí sim vale a pena e compensa você investir em suplementos de colostro bovino dito isso, se você está começando a mudar a alimentação está começando a praticar exercício físico pagar uma academia, um personal está ali usando suplementos básicos vitamina D, magnésio, o que quer que seja o que você está à disposição sobrando para investir na sua saúde vale a pena você investir em outro suplemento vale a pena você investir no meu curso vale a pena você investir em florais quânticos para desintoxicar metais tóxicos vale a pena você investir em qualquer outra coisa porque o colostro bovino é sim muito interessante, muito bem-vindo vale a pena o investimento mas é aquela questão que eu sempre ensino nas minhas aulas e tudo mais existem prioridades você usar a mesma quantia investindo, canalizando esse investimento de uma forma mais inteligente você vai ter um retorno maior no médio e longo prazo inclusive em questão financeira melhorando sua produtividade e tudo mais e permitindo você levantar mais recursos também a médio e longo prazo beleza pessoal? outra pergunta de uma seguidora Wesley, o cadmium é um metal tóxico ele se concentra mais aonde? se tratando de toxicidade e uma resposta rápida é que os metais tóxicos de forma geral eles se concentram principalmente nos órgãos e nas glândulas então quando você se intoxica a partir de um certo nível de contaminação grave de contaminação séria níveis sérios você vai ter maiores prejuízos nos órgãos do sistema nervoso do coração o sistema cardíaco cardiovascular de forma geral pulmão os ossos então problemas articulares ossos e assim por diante e os problemas metabólicos até porque você vai ter um prejuízo na sua saúde pancreática hepática no figuro entre outros órgãos e glândulas especialmente também a tireoide que é uma das glândulas dos órgãos mais frágeis do nosso organismo então qualquer coisa que remete a toxicidade a inflamação e tudo mais a tireoide é uma das primeiras a sofrer em maior grau também então muita atenção com aquilo que você consome com aquilo que você está em contato no seu dia a dia com a água que você bebe com o alimento que você come com as embalagens com tudo que pode ou não estar te intoxicando e a médio e longo prazo isso vai fazer uma diferença absurda se você tomar esse cuidado se você lançar a mão e investir em florais quânticos para desintoxicar os metais porque fato é seja cádmio ou outro metal tóxico todo mundo está intoxicado em maior e menor grau eu quando fiz meus exames não estava intoxicado de cádmio mas estava intoxicado de alumínio enfim é aquela questão de individualidade mas fato é que no mundo que nós vivemos hoje se a pessoa não tem essa consciência e não tem os cuidados já necessários previamente com certeza ela vai estar intoxicada em algum metal tóxico em algum poluente ambiental como eu também ensino no Instagram nas minhas aulas e tudo mais então se atentem a isso lancem mão daquilo que vocês precisam investir daquilo que vocês precisam tomar cuidado e a diferença a médio e longo prazo vai ser considerável pessoal o Wesley responde perguntas e respostas de hoje é isso se você tem qualquer dúvida me segue lá no Instagram mande sua pergunta na caixinha de perguntas nos stories e pode ser que sua dúvida vide um vídeo aqui no canal em breve futuramente se inscreva no canal se você não é inscrito deixe seu like compartilhando os grupos de família para ajudar o canal a crescer e mais para impactar e melhorar a saúde do Brasil e ajudar as pessoas que você ama e deixe nos comentários qualquer dúvida que tenha ficado tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau